E aí galera, o Sérgio passaram a posição do cara que ele lutou, o adversário dele que ele ganhou, o adversário do cara, a posição do cara, ele lutou, o adversário dele que ele lutou, o adversário dele que ele lutou, pra passar a posição pra ele olha o lugar o que o homem é profissional o que eu amo tudo sobre minha vida como um samurai Engineering Apoio Publicatório Não é? Não, então gostei Apoio It was fun here in Brazil, I'm sorry I'm leaving a loser, but next time I'm in a cage, maybe Milwaukee, I'm pushing for it, I would love to fight in my hometown. But anyways, thank you again guys, I'm feeling alright, I'm going to go get a Brazilian steakhouse before I get on a plane, and I'll be back to the States to train, get better, and I'm never going to lose again. You watch it happen, or watch it not happen. Anyways, thank you guys.